Encontroingue Ai que susto-se quase que ninguém me mata de sua bamba Isso não densa Eu não sei se ele está dançando ou se ele está dançando. Eu não sei se ele está dançando ou se ele está dançando. Eu não sei se ele está dançando ou se ele está dançando. Eu não sei se ele está dançando ou se ele está dançando ou se ele está dançando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.